Então a desenhar-se a cerimónia de encerramento com a final deste Euro 2004. Para já a desenhar-se no relevado um pouco daquilo que é o exemplo da calçada portuguesa. Bem evidente em muitas das cidades que acolheram este Euro 2004. Com especial destaque para Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Leiria, Varo, Olé, Guimarães e Braga. Paulo Catarroesta, calçada portuguesa que está um pouco por todas as cidades portuguesas. Mas também um pouco pelas cidades do mundo onde andaram os portugueses. Vai ser desenhada também daqui a pouco nas bancadas. Estão 150 pauliteiros de Miranda. Entram agora também um grupo de bailarinos para esta cerimónia. E posso adiantar-te também que a grande surpresa desta cerimónia de encerramento vai sair do meio do relevado, do meio desta calçada portuguesa, daquela bola gigante. A calçada está pronta, como vi. A entrada agora para a zona da calçada dos pauliteiros de Miranda. Também a dar um colorido muito especial a esta festa. Assim como os músicos que vão atuar daqui a pouco com o Nelly Portado. As danças mais típicas de Portugal, dos pauliteiros de Miranda. E vamos então para a canção oficial deste Euro 2004, cantada por Nelly Portado, ao vivo aqui no Estádio da Luz. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?